Fala, meu pequeno gafanhoto, o professor Maico aqui. Cara, com um vídeo muito importante, se você não é inscrito no canal Praticando a Matemática, tá perdendo os maiores bizus pra prova da ESA do Brasil. Tô gravando esse vídeo aqui, falta um pouco menos que um mês, né, pra prova da ESA 2022, o concurso militar mais esperado do ano de 2022. E eu quero conversar com você aqui uma dúvida que eu tenho recebido de modo muito recorrente lá no meu Instagram. Se você não me segue, aqui tá aparecendo em arroba praticando matemática no TikTok também. E essa dúvida, ela aparece da seguinte maneira. Maicon, o que eu devo fazer nessa reta final? Maicon, como eu posso otimizar meus estudos na revisão nessa reta final? Maicon, como eu posso pegar ali, né, vamos dizer assim, e melhorar ao máximo pra buscar o gabarito na prova de matemática da ESA, buscar o meu 14 barra 14? E é isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Então, já deixa seu like, tá muito top, não tá? Vamos lá. O que acontece? É extremamente comum, no reta final de preparação, o aluno querer fazer o quê? Ele querer, querer, pegar só provas anteriores para resolver, só questões anteriores da banca da ESA para resolver, só que isso é um caminho extremamente perigoso. e eu vou te explicar o porquê. Por quê? A prova da ESA, ela mudou o edital na parte de matemática em 2018 e muitos assuntos foram acrescentados. Se você pegar os últimos 10 anos de prova da ESA para resolver, nessa reta final, você vai resolver muitas questões, vai resolver muitas questões de matemática, mas você vai ter ali questões de assuntos que nem no edital estão mais, por exemplo, você vai ver que tem muitas questões de média. média foi retirada do edital. Está legal? Questões de juros que também foram retiradas do edital. Você vai ver que tem poucas questões de alguns assuntos novos que foram adicionados. Você vai ver ali que vai ter, no máximo, duas, três questões de função modular para você praticar. Binômio de Newton, então, você vai ter uma questão que caiu só na versão de saúde. Cônicas, nem questão disso você vai ter. Então, se você se prende somente ao universo de provas anteriores nessa reta final, você está reduzindo a sua revisão. Você não vai revisar vários tópicos porque nem foram cobrados ainda. Está legal? Ou vai revisar tópicos de uma maneira muito superficial. Por exemplo, progressão geométrica. Se você for pegar provas anteriores da ESA para resolver, você só vai ter uma questão de IPG que está junto com o PA para poder praticar. Entende? E a grande realidade é a seguinte. Então, alerta de verdade aqui agora que pode machucar. Se essa altura do campeonato, na sua preparação, você não resolveu boa parte das questões anteriores da ESA embutida na sua preparação, alguma coisa errada, está aí. Se você, na sua preparação, em listas, em exercícios, não se esbarrou com questões da ESA ou questões da ESA em momentos da sua preparação, pelos assuntos, cara, alguma coisa aconteceu de errado aí. Para você deixar só a questão de prova da ESA nessa reta final, é um problema grave que você não pode cometer. não estou falando que é errado você pegar as provas anteriores agora e resolver. O que é errado é você ficar preso somente nesse universo de provas anteriores. Por quê? Tem assuntos que tem uma gama de exercícios muito limitada nas provas anteriores e assuntos que não foram cobrados que se forem cobrados você precisa ter feito exercícios ali parecidos para lembrar. Por que eu estou falando tanto de exercício? Porque é o que você tem que fazer nesse seu último mês. Beleza? Focar em trabalhar o máximo de questões possíveis porque agora você vai começar a fixar e revisar muitos assuntos que às vezes você viu lá atrás e deixou de praticar. Então você precisa fazer exercícios de o tópico já selecionados por exemplo vou resolver uma pancada de questões de geometria analítica vou resolver uma pancada de questões de geometria espacial depois vou resolver uma pancada de questões misturadas você precisa ter esse artifício. Uma outra dúvida que aparece bastante que a galera tem mandado lá no Insta e nos comentários aqui no YouTube é Maicon não fechei o edital vou estudar tal assunto cara se você não fechou o edital até esse momento também foi um erro de planejamento uma parada ali alguma coisa deu errada na sua caminhada para um mês antes da prova esse edital não está fechado o problema é se você tenta aprender muitos assuntos novos em um período de tempo muito curto você consequentemente provavelmente vai esquecer muita coisa também e isso pode te atrapalhar eu já vi vários alunos que tentam pegar o mundo com as mãos no último mês quer aprender 4, 5, 6, 7, 15 tópicos novos na reta final não revisa porque está preocupado em aprender esses tópicos finais e aí tudo desanda porque ele não fez a revisão e não vai aprender aqueles tópicos com qualidade na pressão correndo quanto tempo afinal cara você vai aprender imagina que você vai fazer uma academia você não fica fortão de uma hora para outra tá legal você vai ter que fazer ali o exercício regularmente para criar memória muscular tal, tal, tal tudo funcionar quando você tenta pegar uma quantidade absurda de tópicos e estudar tudo aquilo de uma maneira um tempo um espaço de tempo muito curto cara é como se você estivesse indo para a academia malhando 8 horas todo dia mas você só vai fazer isso um mês vai dar resultado cara, você vai se quebrar todo vai se lanhar todo vai se arrebentar todo e vai ter ali você vai ficar ali um pouco fortinho um tempo mas logo depois se você não manter a constância tá ferrado a constância ela é muito melhor do que grandes cargas em um espaço de tempo muito curto então se você tentar aprender muitos assuntos nessa reta final isso pode inclusive te atrapalhar nos assuntos que você já sabe tá legal? seu cérebro vai começar a descartar muita informação e isso pode gerar problemas então Michael você está falando para eu não procurar nenhum assunto cara no mundo ideal essa altura do campeonato o que tinha que estar acontecendo era você estar trabalhando somente questões fazendo muitas questões para você revisar porque através das questões você vai ver os tópicos que você está com dificuldade quais questões você está errando mais quais assuntos você está com mais dificuldade então as questões elas vão refletir para você aquilo que você estudou e alguns assuntos e algumas pessoas conseguem não estou falando que isso é geral porque não é o caminho usual o caminho usual é se estudar teoria teoria você fazer listas listas você faz revisão depois esse é o caminho usual tem gente que quer inverter o caminho do exercício aprender teoria alguns assuntos algumas pessoas vão conseguir mesmo não tendo visto a teoria daquele assunto com resolução aprender tópicos beleza dependendo de como você está vendo essa resolução também quem está te explicando essa resolução quem está te ensinando a revisão ali para a prova da ESA aqui no Praticando Matemática a gente vai se preocupar na reta final a gente vai fazer várias questões sempre relembrar tópicos teóricos importantes que você precisa para trabalhar a questão então aqui a gente vai deixar você a gente vai deixar você na verdade na cara do gol beleza então tem pessoas que vão conseguir na reta final através de muitas questões tudo bem muitas questões às vezes resgatar assuntos que já tinham estudado inclusive aprender coisas novas que não conseguiu ver a tempo por isso que eu estou falando cara você precisa pensar em fazer muitas questões cara agora é a hora de você criar aquilo que a gente sempre fala no Praticando Matemática que é o que? o arsenal de questões o que seria o arsenal de questões você vai resolver tantas questões tantas questões tantas questões que você começa a ficar com malícias jogadinhas quando você vê uma questão parecida alguma questão que tem um pulo do gato você já fez um pulo do gato parecido em outra questão você começa imagina você estar com uma grande metralhadora aquela metralhadora de filme de ação mesmo tipo Rambo que o cara tem uma parada de balas aqui quando você faz muitas questões você vai para a prova armado dessa maneira com uma super metralhadora e um arsenal de questões muito grande para quando você olhar falar opa já fiz algo parecido aqui já fiz algo parecido aqui já fiz uma questão muito igual a essa daqui você vai pegando as ideias ali porque você trabalhou com um universo de questões muito grande então é isso que eu quero falar com vocês eu tenho dois convites para te fazer no final desse vídeo aqui que é o seguinte cara nessa reta final a gente está trabalhando com vários várias e várias lives aqui no Praticando Matemática então se inscreva ativa o sininho beleza? lá no Instagram eu aviso quando vai ter as lives a gente vai ter uma série de eventos especiais viradão revisão de véspera cara live quase todo dia para você otimizar e buscar o 14 barra 14 e de modo extraordinário cara a gente abriu a nossa turma de premonição para a prova da ESA eu fiz uma nova turma agora a turma final do nosso curso de revisão para a prova da ESA está na descrição o link para você adquirir e nesse curso de revisão eu vou aplicar tudo aquilo que eu acabei de explicar no vídeo veja que você tem aqui revisões por tópicos beleza? revisões misturadas questões baseadas na bibliografia do edital ou seja nos livros que estão no edital da ESA você vai ter simulados no estilo da prova para praticar correção de provas para você ver como que o nível da prova está modificando você vai ter PDF para você praticar questões para você fazer você vai ter outras questões com outro professor de matemática que trabalha comigo você vai ter acesso ao nosso viradão que está exclusivo no Premonição a Masterclass que é a nossa super aula do que vai cair na prova 5 tópicos que você não pode ir sem questões da E.A. que são excelentes para revisar para a prova da ESA então está um super curso de revisão com preço super imperdível e a turma vai fechar a qualquer momento eu abri de modo extraordinário a nossa turma de Premonição ESA então fica ligado aqui no canal e entra também no Premonição ESA é um investimento cara R$70 para você ter acesso a mais de 750 questões resolvidas em vídeo é surreal e esse conteúdo esses conteúdos eles vão te ajudar bastante se você quer se preparar para a matemática nesse último mês para a prova da ESA beleza? então é isso estou te esperando nas lives estou te esperando nos vídeos e Deus te abençoe até a próxima aula até o próximo vídeo e fui!